Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade promete 100 bilhões de reais às pequenas empresas. Marcelo Matos. O acesso ao crédito ainda é uma das principais reclamações das empresas na crise do coronavírus. O Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, reconhece falhas e iniciativas para a folha de pagamentos e a liberação de compulsório aos bancos. Uma boa parte da pequena empresa hoje não tem folha de pagamento no banco, ela mesma gerencia sua folha de pagamento. Outro problema é a exigência da medida provisória que criou o FOPAS de que a empresa mantenha durante um certo tempo depois o trabalhador. E a empresa pensa assim, puxa, eu estou fazendo uma dívida, né? Claro que é com juros, o melhor juros que existe hoje, 3,75, mas eu estou fazendo uma dívida que eu vou ter que pagar depois. Além disso, eu estou me comprometendo a manter o meu trabalhador. Se eu estou num setor muito afetado, eu prefiro não tomar esse crédito, usar a MP trabalhista. Carlos da Costa agora promete 100 bilhões de reais em novas modalidades, nas quais o governo pode garantir até 85% dos financiamentos. É para socorrer o nosso setor produtivo, impedir que esse vírus gere mais, como disseram outro dia, mais falidos do que falecidos. Nós estamos aqui com um problema grave de empresas na beira do desastre, seja por um motivo ou principalmente também porque algumas restrições têm sido excessivas por parte de governos estaduais. Mas nosso principal ponto é o seguinte, o dinheiro tem que chegar na ponta. O FGE vai fazer com que o dinheiro chegue na ponta para o médio e o FGO vai fazer com que ele chegue para o pequeno empresário, via sistema bancário, via fintechs, via cooperativas. O secretário especial do Ministério da Economia participou de uma live do BTG Pactual. Carlos da Costa afirma que mais de 6 milhões de brasileiros tiveram redução de jornada ou contratos suspensos, dentro do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. A Secretaria de Trabalho contabiliza um aumento de 22% no seguro-desemprego sobre abril do ano passado e 39% sobre março deste ano. De janeiro a abril de 2020, houve 2.337.000 pedidos, uma alta de 1,3% sobre 2019.